Oi, oi, galerinha! Tudo certinho, tudo gênio, tudo beleza? Pessoal, vamos hoje, então, finalizar nossa apostila de geografia também. Nós vamos finalizar falando sobre o quê? Sobre o aquifero guarani. Alguém já ouviu falar sobre ele? O que será que é, hein? Bom, vamos começar a falar sobre aquifero. O que seria isso, minha gente? Mas que raios que é o aquifero? Bom, isso é o quê, gente? É um grande reservatório que tem, sabem onde? Sabem onde? Vocês têm alguma ideia? Lá, 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 lá no fundo do baú. Só que não, lá no fundo da terra, gente, lá embaixo, tá? Então, lá embaixo da terra se concentra ali um reservatório gigantesco de água. Sabia disso, pessoal? Pois é, como será que ocorre isso, gente? Há diferentes aquíferos no mundo, tá? Não existe só isso que nós vamos falar hoje. O que que acontece? Então, nós temos lá a terra, nós temos as rochas e o que que acontece, gente? Quando chove essa água, vocês sabem que a água ali, ela vai absorvendo essa, a terra vai absorvendo essa água, certo? Então, a água vai como se fosse uma esponjinha, vai sugando, vai sugando, sugando e ali, nesse espaço que fica ali na rocha, logo ali embaixo, vai se acumulando essa água, que então é chamada de aquífero. Gente, essa água não é uma água que fica parada, tá? Ela acaba tendo movimento, às vezes vai até, acaba indo lá para os cios, então ela se movimenta. E, então, isso que nós vamos falar hoje, esse grande reservatório que tem lá embaixo da terra, o aquífero Guarani, fica onde, pessoal? Então, lembra que eu falei que tem vários aquíferos no nosso planeta, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Guarani, que fica aqui, gente. É, nós estamos aqui e lá embaixo, bem lá no fundo da terra, existe esse aquífero. Gente, ele é tão grande, tão grande, que ele pega vários países, como vocês podem ver ali na página 235 no mapa. Então, quais países que tem esse aquífero? São lá o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Então, ele é gigantesco, né, galera? E aqui no Brasil, onde que ele se localiza? Quais estados que tem esse aquífero? Então, o aquífero, ele pega toda a região aqui do sul. Ele pega o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Então, vejam lá, gente, é uma grande parte aqui, dessa parte, mas ao sul do Brasil. E, gente, todos nós sabemos que a água é super importante para a nossa vida, certo? Nós precisamos de água para tomar, água para tomar banho, água para lavar a louça, roupa, para a nossa higiene. A água é essencial. E, vejam só, nós estamos vivendo em um grande período de seca, certo? De estiagem, quase não está chovendo. E nós temos o aquífero, né? Será que dá para a gente tomar água desse aquífero, então? Certo? É só fazer um poço. Vocês já ouviram falar do poço artesiano? Então, é que é maravilhoso, eles fazem aquele buraco lá, bem profundo para captar. Então, será que dá para tomar essa água? Bom, não se sabe ao certo ainda se a água que está lá naquele aquífero, se ele, se essa água é potável. Então, se ela está, é, dá para tomar de boinhas nas lagoinhas. Não se sabe. Mas, contudo, porém, todavia, há uma cidade aqui, por exemplo, do Brasil, que eles usam essa água desse aquífero para abastecer toda a cidade, certo? Que é Ribeirão Preto lá em São Paulo. Ou seja, gente, se o povo da cidade está usando água para se abastecer, não quer dizer que ela é potável. O que vocês acham? Pois é, gente, então, essa cidade usa essa água desse aquífero para se abastecer. Mas, o que acontece, gente? Lembra que eu falei que a água da chuva cai e o solo vai absorvendo essa água e vai levando, e ela vai se acumulando ali? Pois bem, então, pensem lá, imaginem comigo, lá naquelas, naquelas grandes produções de, lá na agricultura, certo? Porque, lembra que fica, quais partes ali do Brasil que está o aquífero? Pois lembra que nós já vimos que tem muita agricultura nessas regiões? E o que se usa bastante ali na agricultura, gente, para não ir pragas, para não devastar toda a lavoura? O que eles usam? Eles usam o que, gente? Eles usam agrotóxicos, certo? Então, a chuva cai, pega aquele agrotóxico que foi jogado ali na plantação e o que acontece, gente? Absorve o agrotóxico também, tá? Então, gente, o risco de contaminação é muito alto, certo? Tem muita lavoura, se usa o agrotóxico, então, o risco de contaminação é muito grande. Mas, vejam só, o que esses países fizeram, pessoal? Eles fizeram um projeto com leis, para que essas leis? Para o uso consciente dessa água, tá? Então, nós temos bastante água, ótimo, excelente, maravilha, certo? Mas vamos usar com consciência, certo? Se começarmos, então, a usar esbanjar, deixar a torneira aberta, né, galera? Jogar ali naquela água, contaminar aquela água. Há vários produtos, gente, que contaminam a água. Por exemplo, vocês sabiam que o óleo, sabe aquele óleo de cozinha, que a maioria de vocês frita, as coisas, faz a comida de vocês? Ele não pode ser jogado lá na pia, depois de ser usado, porque ele contamina a água. Então, vejam, se as pessoas não usarem com consciência, o que vai acontecer com esse aquífero Guarani? Será que ele vai durar para sempre? Porque, ó, ele é um reservatório que é, ó, de muitos e muitos anos de água absorvida, certo? Então, nós estamos vivendo um período de seca, certo? Não está chovendo quase. Então, se não está chovendo, vai absorver bastante água? Não vai se absorver tanta água, mas as pessoas estão tomando, estão usando, estão usando, usando, usando uma água. Uma hora, isso vai acabar se esgotando, certo? Por isso, então, usar com consciência para que todos possam usar, todos possam usufruir sem acabar, certo? Bom, então, pessoal, é isso, tá? Esse é o nosso aquífero Guarani, que é gigantesco. Bom, tem ali o textinho da página 234 e 265, que vocês podem ler também para vocês se informarem sobre esse aquífero. E tem ali aquelas questões ali a partir daquele mapa da página 235, tá, galera? Então, é isso, ó, beijão, galera, e, ó, até a próxima aula.